Olha, eu vou confessar uma coisa, mais feliz que eu estão meus pais. Eu acho que eles não se cabem de orgulho de saber que vão ter uma filha médica, que é uma coisa que nunca passou pela cabeça de ninguém na nossa família. Nós somos assim uma classe mais baixa, pessoas mais humildes, não tem nenhum médico, ninguém tem faculdade na família. E de repente eu vou fazer medicina, eu vou ser médica daqui a pouco. Tá tchauzinho. E assim, é uma oportunidade incrível e o programa funciona. O programa é muito legal, funciona, dá oportunidade para as pessoas e realizações e estrutura famílias e muito bom. Não tem como exprimir em palavras tudo o que é.